Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz da Barcelona. E aí, vamos de lançamento hoje? Não perca esse vídeo, assista ele até o final, que a gente tá com os modelos aqui surpreendentes que você com certeza irá curtir alguns dos modelos apresentados aqui hoje. Mas antes da gente prosseguir, não se esqueça daquele like aqui no nosso canal, deixa aquele feedback se você já é cliente da Barcelona, se você já tem algum calçado nosso e bora lá que os lançamentos estão demais. Então galera, vamos iniciar aqui os lançamentos da semana? E lembrando que hoje nós vamos ter uma surpresa aqui no nosso vídeo. Então acompanhe cada detalhe pra você não perder essa surpresa. Então bora lá galera, vamos iniciar aqui hoje com uma sandália que é muito famosa. Ela foi desenvolvida há décadas, é a sandália mais famosa do mundo, que é a nossa sandália de couro inspirada na clássica Birken. Olha que bacana. Nós acabamos de receber a nossa coleção de sandália 100% couro, acabamento artesanal. É uma sandália que em seu cabedal, ela é desenvolvida 100% em couro legítimo. Colocamos aqui na palmilha, onde nós colocamos o pé, onde nós pisamos na sandália, um couro camurça, pra dar aquele toque sedoso, confortável, para trazer aquela sensação de conforto. E o solado mais resistente que borracha não existe. Nós colocamos borracha de altíssima qualidade nesta versão. Disponível galera, em três cores. Na cor preta, com solado marrom um pouco mais claro. Nós temos aqui também a clássica em marrom no book, um couro com uma pegada bem casual, um solado claro também, fivelas em ouro velho, destacando aqui no modelo e trazendo uma proposta bem diferente para essa sandália. E para finalizar aqui, não poderia faltar também uma sandália ao black. Até suas fivelas em detalhe preto também, destacando aqui um produto com uma pegada casual, para você utilizar como uma bermuda, para curtir o final de semana. Até mesmo aquele look com um casamento na praia, por exemplo, uma calça de sarge, uma camisa. A nossa nova linha de sandália, inspirada na clássica beard, vai ficar muito bacana para os seus looks, para o seu final de semana. Mas e aí, qual das três cores você mais curtiu? E agora pessoal, vamos falar um pouco de sneakers. O nosso sneakers da semana, que é apresentado de hoje, é o nosso Hubber Bull. Ele voltou com uma proposta bem despojada. Olha só esse solado, 100% de borracha, com esse acabamento marrom na parte de baixo. Ele é bloqueado, viu galera, junto ao cabedal. Colocamos aqui uma tela, trazendo uma pegada bem despojada para o modelo também. Uma tela na parte da lateral, na parte superior, e essa outra parte interna também. E o destaque, claro, aqui no calcanhar, olha que legal. Um acabamento amarelo, com puxador rosa, língua do Hubber, para quem ainda não conhece. É uma língua elevada, toda acolchoada, e calcanhar elevado também, trazendo essa proposta moderna para o modelo. E aí, curtiram? Fala aí para nós. E agora, galera, antes de eu prosseguir aqui com os dois últimos lançamentos da semana, eu falei que tínhamos uma surpresa, né? Então, tá aí ó, cupom de 10% para você garantir qualquer produto desapresentado aqui hoje, ou qualquer produto em nosso site. LançamentosBD10. Vai estar disponível aqui no vídeo, salva aqui esse cupom e garanta já o seu Barcelona. Então, bora lá continuar com o próximo lançamento, que é a nossa bota Chelsea. Ela acaba de ganhar essa versão maravilhosa. Olha que bota bonita. Conseguem ver o acabamento desse couro, pessoal? Ele é um couro feito à mão, acabamento totalmente artesanal, pé por pé. Vem com esse trabalho aqui, de lixação no couro. É uma lixa mais leve, para dar esse destaque aqui, destonado. Produto exclusivo, uma proposta bem diferente. E o solado? Olha o solado 100% de borracha. Uma proposta robusta também. Uma bota muito bonita, que você também pode fazer diversas combinações. Ah, mas Luiz, você só tem nessa versão marrom, com couro estonado? Não, galera. Nós soltamos também ela no couro liso. Olha que bacana, ó. Disponível também no couro castor acabado. O acabado que nós falamos, é esse acabamento de anuância que nós colocamos no couro. É uma pasta para dar esse brilho natural aqui no calçado. Uma vira de recouro aqui também marrom, e um solado tratorado de borracha marrom. E aí, curtiram? Qual das duas? Chelsea no couro atanado, liso, ou você prefere uma Chelsea mais despojada, com couro camusso estonado? Fala aí pra nós. E aí, galera? Então é isso aí. A gente termina aqui essa semana com os lançamentos, com esses maravilhosos calçados apresentados aqui hoje. Nossas sandálias, nosso novo tênis Rubber Bull, com uma proposta totalmente diferente, despojada, e as nossas botas Chelsea. Agora fala aí pra nós, qual faz mais seu estilo? Curtiram o lançamento? Estão curtindo esse quadro aqui, onde a gente traz os lançamentos da Barcelona Design aqui, pra vocês conhecerem um pouco mais os detalhes? Então não percam os lançamentos da próxima semana. Nós também estamos soltando vários vídeos aqui no nosso canal, sobre dicas. Tem o BD Responde que tá rolando lá, que tá muito legal. A gente tá tirando várias dúvidas. E não se esqueça que os nossos lançamentos da semana também ocorrem. Lá no nosso Instagram, fazemos live pra apresentar os modelos, colocar eles no pé pra vocês verem como é que eles ficam calçada. Eu tô convidando vocês também pra nos acompanharem lá, pra quem ainda não segue a Barcelona. Então, não se esqueça de deixar aquele feedback aqui pra nós, de falar aí se você teve uma experiência bacana com a Barcelona Design. e até a próxima.